Ela já está aqui comigo no estúdio, a psicóloga Solange Guastaferro para conversar sobre um assunto que afeta a todos nós, né, doutora, de alguma maneira, que é a guerra na Ucrânia. As notícias sobre destruição, né, sobre a possível guerra mundial que pode acontecer se mais países entrarem nesse conflito, deixam os níveis de ansiedade da gente um pouquinho alterados, né? Como é que a gente faz para manter isso no controle, não deixar que essa ansiedade, com tanta notícia de guerra, tome conta da gente, Solange? Bom dia, Beatriz, é um prazer estar aqui com você, bom dia a todos que nos assistem. Realmente, todas essas notícias, né, acumuladas ainda com a pandemia, trazem para a gente um desconforto, tanto emocional como psicológico. Então, a gente precisa fazer ações para que isso não gerem gatilhos de aumentar a nossa ansiedade. Então, a gente tem que entender que a ansiedade todo mundo tem, ninguém está livre dela. O que é prejudicial são o excesso de notícias, né, notícias catastróficas, que podem aumentar essa nossa ansiedade, se transformando realmente numa doença, num transtorno de pânico, de isolamento social e até de desconforto mesmo com essas notícias. Então, a gente precisa estar muito atento para que a gente tenha um controle dessa ansiedade. Primeiro, aceitar, primeiro passo, né, aceitar que nós todos temos ansiedade, né? Essas imagens trazem para a gente um desconforto e isso pode gerar um transtorno, que é o que a gente precisa controlar, né, Beatriz? Para que isso não se transforme realmente numa doença. Que a gente tenha ansiedade, a gente tem, né, mas a gente precisa controlar. E uma orientação que a gente sempre dá, a primeira é essa, aceitar que a gente é ansioso, faz parte do ser humano. Segundo ponto é o que eu posso fazer, né, com relação a isso. Então, talvez me engajar em algum projeto de solidariedade, ver o que eu posso fazer para ajudar, né? Isso também vai diminuir o meu estado ansioso. Ter um propósito nesse conflito, o que eu posso fazer? Posso ajudar com uma contribuição, eu posso ajudar com uma doação, talvez, né? A gente sabe que está bem longe da gente, mas as notícias chegam muito rápido, né? É, porque, Solange, não dá para a gente ficar sem notícia, né? Onde a gente chega hoje em dia, se você está no carro, no rádio, se fala disso, na internet, os sites trazem isso, nas redes sociais, na televisão. É um bombardeio de informação, primeiramente. Então, não dá para ficar imune, né? E nem a gente quer, porque também é natural do ser humano querer acompanhar o que está acontecendo. Mas como é que a gente sabe? Existem sintomas físicos para saber que esses gatilhos não estão te fazendo bem, realmente, que a sua ansiedade está fora do controle? Como é que a pessoa percebe isso? Então, quando você começa a perceber alguns sintomas desse que está aumentando a sua ansiedade, insônia, nervosismo, estresse, né? A sua concentração já não é mais a mesma, você não consegue se concentrar, não consegue falar com as pessoas, gera um estresse. Então, isso são sintomas, sudorese, aí vem os sintomas físicos, né? Dor de cabeça, dores no estômago, tremores, né? Vale fazer um detoxzinho, então, também dessas informações? Então, isso é importante a gente se fixar em informações que sejam realmente verdadeiras, né? Então, se fixar num programa, num jornal, que a gente se identifique e que a gente confie, porque existem também muitas fake news que fazem com que a gente se desestabilize com isso. Então, a gente precisa tomar cuidado de onde vêm as fontes que a gente está consumindo essas informações. E sempre, Bia, conversar com alguém daquilo que você está sentindo, né? Ter uma conversa, essa semana mesmo eu conversei no fim de semana com várias pessoas, todo mundo está sentindo esse impacto, né? Essa preocupação do que pode vir a acontecer. Então, conversar e se isso não está resolvendo, procurar a ajuda de um profissional, né? E ter sempre em mente as coisas positivas, toda guerra acaba, né? Tudo tem um fim, tudo tem um começo, um meio e um fim. A gente tem sempre que ter esse pensamento positivo, né? Olha, essa dica de conversar foi maravilhosa, né? Seja para qualquer coisa na vida, algum problema que a gente passa, ter um ombro amigo, ter com quem conversar, ter com quem desabafar. E se a pessoa não tiver ou não se sentir confortável, como a senhora disse, procurar até o psicólogo, né? Que é um espaço neutro para você poder falar ali, né? Dos seus medos, da sua ansiedade, mas prestar atenção e como você bem disse, escolher uma fonte de informação que te alimente verdadeiramente, sem causar aí especulação, medo, gerar mais pânico. São dicas bem valiosas, né? Muito obrigada, viu, Solange? Tão importante você aqui. Tenho certeza que quem está em casa já vai pensar melhor como se informar sobre essa guerra que está acontecendo. É muito grave, a gente não pode ficar alheio, porque pode inclusive nos afetar, inclusive já começa a afetar economicamente. Existe toda uma preocupação, mas tem que ter limite, não é isso? A gente não pode isso extrapolar. Isso, exatamente. Aí eu falo que a ansiedade é que nem um botão de rádio, tem que achar a estação direitinha para a gente não ficar descompensado, né? Ah, obrigada, viu, Solange? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, espero que as pessoas aí se conscientizem e façam, né, assim, que a gente dê orientações, né? Que é muito importante a gente não deixar a ansiedade elevada para a gente não se sentir desestabilizado. Perfeitas colocações, até a próxima semana. Até, se Deus quiser. Gratidão a todos que nos assistem e uma ótima quinta-feira.